E aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Aqui a cancela tá pronta. Eu não mostrei montando porque eu acabei esquecendo de gravar aí. Mas aí ficou top. Ela tem 3 metros, 1 metro e meio cada lado. Então é isso aí. Deixei aí o sanduíche. Fiz um ferrulhozinho aqui. Olha o top. Tem um batentezinho aqui. Então é isso aí. Se gostou, inscreve no canal, deixa joinha aí e compartilha o vídeo aí. E aí como é que ela vai ficar.